E olha só, as festividades juninas invadem o mês de julho, disso a gente sabe. Aconteceu neste fim de semana a 27ª edição dos Folguedos Gília Grande do Piauí. Vamos conferir como foi a primeira noite? Solta aí! Uma festa de muitas cores, cultura popular e regionalismo local. Tomaram de conta da primeira noite da 27ª edição do Festival de Folguedos Gília Grande do Piauí, ao norte do estado piauiense. A festa tradicional já acontece há 27 anos no município de Gília Grande, desde que ele foi elevado à categoria de cidade e já faz parte do calendário anual de festividades da Prefeitura Municipal de Ilha Grande do Piauí. Esse 27º Festival de Folguedos, cada ano ele ganha um volume maior. Cada vez a gente aprimora, porque a gente vê que as pessoas, elas sentem falta dessa cultura. Até porque a ilha de menina do meu tempo, a gente vivenciava nas ruas da ilha boi. Boi de um lado, boi de outro, existe até uma rivalidade grande entre os bois. Então, reviver esse momento das quadrilhas, dos bois, você vê a ilha praça lotada. Isso significa o povo da ilha, essa cultura não vai morrer nunca. E a nossa cidade não ia ficar de fora de um evento como esse, que dá uma saudade quando passa. É angustiante antes de chegar, mas quando passa, dá uma saudade. Esse ano, a gente vê com o tema que os guarás invadiram os folguedos. Quer dizer, eles saíram do delta e estão na nossa praça, onde você tem porto, tem guará pra todo lado. Então, hoje também é dizendo, a nossa ilha é do delta, a nossa ilha tem cultura, a nossa ilha tem gente apaixonada por essa cultura. A primeira noite foi abrilhantada por apresentações de grupos culturais, Raízes do Nordeste, Carimbó da Ilha e de Bumbas, meu boi. As apresentações maravilhosas, o público curtindo, o público receptivo com as apresentações. Isso é muito importante pra nossa ilha, uma cidade que nós estamos resgatando o esporte, a cultura e o lazer. Todo tipo de esporte, lazer, boimirim, quadrilhas, muita coisa boa aqui pra nossa ilha. Além das apresentações dos grupos culturais, quem compareceu à praça principal da cidade, local do evento, pode conferir apresentações das bandas Swing Massa, Samira Santos, Raimundo FIFA e Caviar com Rapadura. Eu sou de Ilha Grande, me sinto muito honrada, muito feliz de verdade. Cantar Ilha Grande é diferente de tudo, minha terra natal. Muito feliz, muito grata, uma noite linda e a abertura do Festival de Foguetes, assim, eu tô honrada demais, muito feliz. Caviar com Rapadura, mais de 28 anos de história, então assim, a galera não esquece, a galera tá sempre pedindo. E a gente tem o maior prazer de mostrar, de trazer o nosso rol de verdade. Com certeza a gente vai mostrar o melhor, vai botar essa galera pra dançar. Vamos fazer arrasta-pé, inclusive hoje, né, porque hoje é arraiá, vamos fazer ele arrasta-pé. Pode esperar, só as coisas boas mesmo, o caviar.